o foda é que eles estão em carro e eu não né então foi um ar nossa tô com sua luz rapaziada perdoe aí tomei um nossa nossa luz boa gg a quase a sobrou só um é isso agora eles estão estão armados lá né vamos tomar um pouquinho de cuidado rapaziada oxi oxi não a cara a peguei o cara deu uma sumida ali rapaziada e 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 Nossa Imagina uma bala dessa Escapole Há e Tchau E minutos Vamos em O que é isso? 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 Quase o level 3, hein? 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 Os caras mataram todo mundo lá na A, velho. Boa. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.